E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E olha só como foi o ensaio de Simone Simaria E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo Dar amor quem não me ama, é pai a porforada Querendo o meu perdão, é Deus quem perdoa Não dá mais, Senhor, a nossa relação Hoje eu sei que a minha vida não tem mais valor Sem você é solidão E olha só como foi a coletiva de imprensa de Simone Simaria E aí Tá usando ele, porque você, amiga, não chega Perguntas, temos também perguntas enviadas de outros veículos ao redor do Brasil De forma que eu participo aqui de forma remota E vai ser muito, muito especial essa noite de hoje Estamos aqui já, ó gente, os bastidores, os ministros que trabalham com a gente A Véa Simone chegou aqui, ó Com a nossa história, com a nossa carreira, obrigada pelo respeito E obrigada por tudo que vocês representam nessa linda história de vocês como jornalistas Como, enfim, amo vocês, amo minha irmã E pra geração nova que tá vindo A gente até falou essa semana Sobre a importância de a gente apoiar as meninas que tão começando agora E a gente já tá fazendo isso A gente acabou de gravar uma música incrível A música amiga, ela é o primeiro lugar no Brasil Há mais de uma semana Quantos dias, meninas? Dez? A mais vista do YouTube Então, é uma bênção você lançar uma música E adaptar em todos os dias o primeiro lugar no YouTube E olha só como foi a noite de Simária Gente, coleguinha, já tô aqui no carro Eu e Joãozinho, Joãozinho já tá aqui, ó Selecionando as fotos todas lindas pra vocês Eu e a Gi Porque hoje é o grande dia O lançamento oficial do Bar das Coleguinhas 2 Ai, gente, eu tô tão feliz Ai, meu Deus Acompanha tudo nos stories Vocês vão ver tudo Tudo que vai acontecer essa noite Vai ser especial Olha quem tá no camarim, minha gente Hello, hello Ai, coleguinhas, que noite especial Sim, tô aqui com as irmãs, gente Porque hoje eu vou participar desse momento importante Lançamento do Bar das Coleguinhas 2 Que, aliás, eu estava aqui há dois anos atrás Na gravação Vi toda a gravação que tá maravilhosa E eu sei que tem muita coisa que tá bombando No YouTube, na internet Tá uma loucura Amém E a partir de hoje vai ser mais loucura ainda Brasil, aguarde Gente, no meu camarim E aí, tudo, ó Lu Chocolates, eu amo Lu, obrigada, minha princesa O carinho, gente, dela com a gente Hello, hello Ai, coleguinhas, que noite especial Sim, tô aqui com as irmãs, gente Porque hoje eu vou participar desse momento importante Lançamento do Bar das Coleguinhas 2 Que, aliás, eu estava aqui há dois anos atrás Antes da pandemia Na gravação Vi toda a gravação que tá maravilhosa E eu sei que tem muita coisa que tá bombando No YouTube, na internet Tá uma loucura Amém E a partir de hoje vai ser mais loucura ainda Brasil, aguarde Vem E Cacá compartilhou uma reflexão Vô, vô Livezinha rápida hoje Mas só pra Peguei as cartas aqui Não voltei Deus abençoe Vou baixar Deus abençoe Um dia abençoado Hoje a gente compartilhou uma palavra rápida Sobre espiritualidade E sobre religiosidade É aprender a ser espiritual e não religioso Aprender aquilo que Deus ensina Como se conectar com Ele E não simplesmente falar sobre Essa questão de Viver dogmas Que te bloqueiam Te travam Que não te transformam Naquilo que Deus verdadeiramente quer sobre você Espiritualidade É ter conexão com Deus A religiosidade Ela te ensina princípios aqui na Terra De como se conectar com Deus Mas a conexão verdadeira Ela acontece a partir da espiritualidade Que hoje você possa Pender essa diferença Parar de ser religioso E se conectar de forma espiritual com Deus Dobrar o joelho no chão Ter uma ponte de conexão direta Sem nada interferir nisso Então quer ter conexão com Deus Deus é amor Amor para com o próximo Se você pretende ter conexão com Deus E quer buscar esse acesso direto Você precisa primeiro Ter amor ao próximo Antes de amor a si mesmo Ah não, eu vou primeiro me amar Para depois amar os outros Não Deus amou o próximo A palavra de Deus fala em João 4,19 Que antes da gente amar a Deus Deus nos amou Amor para com o próximo Se você não tiver um coração reto Para com o próximo Em perdoar Em pedir perdão Em reconhecer Os princípios, valores Em reconhecer as coisas boas Que as pessoas fazem E só olhar para dentro de si Você se torna uma pessoa cega Que não consegue enxergar Aquilo que Deus enxerga em você Deus é amor Amor para com o próximo Ame primeiro ao próximo Para depois amar a si E você vai entender O que é que está conectado com Deus E olha só o que Zaya aprontou No cinema de Simone Olha onde é que ela está Se escondeu Zaya Olha o juízo Zaya Passear Passear Quer passear Zaya Ai coisa mais linda Quer passear com o pai E obrigado por assistir mais um vídeo Até mais